Convido o decano do tribunal, sua excelência, o ministro Gilmar Mendes, e o mais moderno, sua excelência, o ministro Cristiano Zanin, para juntos conduzirem o Impossando Flávio Dino ao plenário. Obrigado. Aplausos. Podemos sentar. Convido o senhor Flávio Dino a prestar o compromisso de posse no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Prometo bem e fielmente exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e a lei do país. Peço ao senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal, doutor Eduardo Toledo, para fazer a leitura do termo de posse. Termo de posse de sua excelência, o senhor Flávio Dino, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de 2024, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presente o senhor procurador-geral da República, doutor Paulo Gonê Branco, sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, tomou posse e entrou em exercício, após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres do cargo, nos termos da Constituição e das leis da República, sua excelência, o senhor Flávio Dino, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, para o qual foi nomeado por decreto de 31 de janeiro de 2024, publicado no Diário Oficial da União, no mesmo dia, com base no artigo 84, inciso 14, da Constituição Federal. Para constar, lavrou-se este termo, que vai assinado pelo senhor presidente, pelo empossado, pelos demais membros da corte, pelo senhor procurador-geral da República e por mim, Eduardo Toledo, diretor-geral da Secretaria. Legenda Adriana Zanotto Agora é sem volta. Com muita alegria, declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, sua excelência, o senhor ministro Flávio Dino e... Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri